Oi opandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Bear Alpha no Roblox e gente, hoje eu vou jogar esse jogo aqui pela primeira vez, eu só joguei uma partida e foi muito ruim gente, eu confesso que eu tenho um pouco de medo desse jogo, mas tudo bem, tudo bem então pessoal, deixa o seu like para andar de ficar aqui no início do vídeo e vamos lá começar a primeira partida pessoal, eu sou aqui uma survivor e lembrando que eu sou bem nobe nesse jogo e para quem não sabe como funciona, a gente tem que resolver 4 puzzles sem deixar o urso doidão pegar a gente ou a gente ganha por tempo, mas a gente tem que ter muito cuidado gente, o bicho é feio hein, pelo amor de Deus, tem um dinicórnio que é fofinho bom, já vou resolver esse puzzle aqui, ai que susto menininha meu Deus, vamos lá menininha, me ajuda aqui a resolver que a gente tem que botar esses negocinhos no lugar, eu acho, né, eu espero que seja isso gente, eu sou bem nobe mesmo, tá, deixa eu ver se o bicho não está vindo não, ai ela está me ajudando gente, ela está me ajudando aqui ai que raiva, esse aqui tem que girar de novo, não ae, só falta mais um gente, aqui, ae, será que já foi? era só isso? eu não sei gente, sou nobe ok, e agora, tem vários tipos de puzzles é, já foram completados dois gente, dois eu não sei onde é que eu estou gente, não faço ideia onde é que eu estou não conheço esse mapa então, meu Deus, para onde eu vou galera? eu sinto que a gente está preso aqui menininha gente, para onde a gente vai? pera meu Deus, tá, ok, eu acho que é por aqui, será que é? ali, ó, meu Deus, gente, estou com medo de sair daqui estou com muito medo, meu Deus eita, eu caí na água eita, gente, eu estou muito perdida sério, eu estou tipo muito perdida eu só quero puzzles, 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 puzzles aqui é um queijo, será que eu tenho que pegar esse queijo ou não? não, não, ah tá, já fizeram o puzzle do queijo gente, ai meu Deus, menininha, fica comigo, tá? pelo amor de Deus gente, quanto isso, a gente vai ficar andando aqui, né? procurando algum puzzle ou só quero não ver o bicho ah, não, não é das cores, né? gente, eu vi isso aqui no vídeo da Júlia meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus e eu morri gente, que susto, eu só vi o bicho ali chegando e me matando olha, gente, ele é o bicho da festa é o bichão da festa senhor, gente, que coisa mais feia mas vamos lá para a próxima partida que essa aqui não vale porque eu não conhecia o jogo ainda então é isso pessoal, isso aqui é uma survivor então bora lá e nessa partida eu não vou morrer pelo urso pelo bichão, ah, meu Deus bora lá, que mapa é esse? onde é que eu tô? gente, salvamos, salvamos aqui vida louca meu Deus gente, esses mapas aqui tem uns mapas que é muito escuro gente, eu não quero ver o bicho que bicho será dessa vez? será o urso da festa? o urso do unicórnio nossa, eu queria tanto ver um urso de unicórnio aquelas, né? gente, ok cadê os puzzles? cadê os puzzles? ok, eu não tô vem com o unicórnio corre corre, negada meu Deus, meu Deus, meu Deus gente, que susto nossa, susto que eu levei, gente vocês não tem ideia Cristo meu Deus do céu e ninguém resolveu nenhum puzzle ainda será que ele tá vindo? ai, meu Deus do céu aqui, eu vou me esconder eu vou me esconder eu vou me esconder meu Deus, tá ele não tá vindo ele tá ali ele tá ali não, entra que isso? misericórdia né, né, né né, né gente, corre corre, só corre só corre, só corre só corre meu Deus do céu, gente ele não tá me seguindo, né? pelo amor de Deus gente, eu tô rindo é de nervoso, tá porque eu não gosto desse urso não gosto ok, não tem nada aqui só em um lugar sem saída que interessante, né Natasha né, Tanachia Fanta você foi pra um lugar sem saída ai, que medo de dar de cara gente, só tem duas pessoas eu e mais alguém e já era, gente não tem nenhum puzzle resolvido então, ferrou ferrou iiii, misericórdia iiii 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 ele não tá seguindo, né pelo amor de Deus alguém me disse que ele não tá seguindo eu vou chorar Cristo gente, meu Deus meu Deus meu Deus iiii 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 corre o bicho tá vindo o bicho tá vindo o bicho é muito feio ai, misericórdia não gente, eu morri meu Deus gente, eu tô rindo demais meu Deus do céu que bicho mais feio meu Deus gente, não conseguimos falhamos fracada opa fracassadamente bora lá pra próxima pessoal isso aqui é um urso misericórdia e essa partida são dois bears parece é gente, eu tô com muito medo e eu sou aqui, ó o bear rockstar gente olha só aqui, ó como eu sou maravilhosa e aí, bro e aí, bro gente, eu sou o bear rockstar então bora lá opa opa, opa opa como é que mata? é só encostar? será? não sei matei boa, brigo amigo, amigo, amigo gente, vamos lá ó, se bear é melhor porque você não fica assim tão preocupado e eu sou o bear rockstar então bora lá opa 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 vem a cá moça e já foi mais um galera tem três pessoas opa baconzinho não se esconda de mim amiguito ae matei mais um pessoal vai lá faltou dois nossa é muito fácil ser um bear meu Deus adorei adorei deixa eu ver se tem alguém por aqui alguém por aqui olha eu venho aqui comer meu sanduíche ó, eu quero queijo eu quero queijo hum eu quero meu queijo quem vai trazer meu queijo, hein eu gosto de queijo sou o bear do queijo ai, que susto ok falta duas pessoinhas eita alguém completou um puzzle que mané puzzle é isso não quero ver ninguém completando nada aqui não hum não tem ninguém aqui ah tá eu já tava nessa salinha eu acho gente cadê o povo opa achei os dois ah, mas eu achei os dois pra quem eu vou ai, perdi ah, aqui menininha menininha ae, gente falta só um que ele foi pra cá que eu vi gente, sou muito estiloso, né vai dizer vai dizer que não eu tenho certeza que ele veio pra cá ou não não, não veio pera gente, onde é que foi? será que tomara que o outro bear ache ele, né tomara, tomara meu Deus, galera hum, deixa eu ver aqui será eu tenho certeza que falta que a pessoa vai vir aqui ai, gente cadê? onde é que foi parar o menino? hum, meu Deus eu tenho medo desses corredores escuros, né eu tenho muito medo hum, será que ele tá por aqui, gente? eu já tô perdida hum, achei o meu amigo bear achei o meu amigo bear vamos lá aqui gente, onde é que foi o menino? sério que acabou o tempo? ah, não os bear ganharam boa, galera conseguimos minha primeira partida como bear já se demo bem, hein pessoal, sou aqui uma survivor então, bora lá agora eu já não estou mais com tanto medo do bichão porque eu já sei como é estar na pele dele ah, não esse mapa de novo não, gente não não, 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 não tá, ok vamos lá pra algum lugar fazer um puzzle que é tudo que eu preciso agora, né fazer puzzles nossa, já alguém morreu Cristo ah, não será que eu vim logo por das cores, gente? é muito difícil pera será que hum, não sei que cor que é, gente que cor que é e agora? será que é tudo verde? será que é tudo roxo? será que é tudo azul? hum, vamos lá vamos ver aqui hum, azul tá, então vamos pro rosa não é o rosa azul preto preto gente, esse do das cores é muito difícil de fazer sério laranja 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 nossa, se for tipo sequência tipo não exata também vai ser pior ainda ok é difícil, gente desisto desse aqui só que eu sei que depois eu vou ter que voltar aqui pra tentar, né mas tudo bem bora lá então ver algum outro puzzle para eu cumprir nossa, só tem 4 sobreviventes, gente meu Deus eu acho que vai dar ruim essa partida não sei porquê aqui aqui achei, achei achei vamos ajudar esse menino aqui a fazer esse puzzle aqui vamos girar esse outro ai quase que eu cliquei de novo e aqui ai terminamos um puzzle finalmente fomos iiii chegou o festeiro iiii festeiro 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 eu vou correr com o menino eu vou correr com o menino ele tá vindo, moço socorre gente, eu acho que vai dar ruim acho que vai dar ruim ó o queijo toma aqui o queijo toma aqui o queijo toma aqui o queijo iiii morri, gente não não eu morri e pessoal eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui se vocês gostaram deixe seu like pandático se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo aqui pro canal comentem um beijo aqui pra Luana pra Pikachu Gamer e pro Estevam que jogaram aqui comigo é isso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau